Que bom ter você por aqui mais uma vez. E o tema do vídeo de hoje são os predadores. Você vai ver nesse vídeo alguns ataques incríveis desses animais. Mas antes, já me ajuda deixando o like e se inscrevendo. Estamos quase chegando a 700 inscritos, me ajude e faça parte da história desse canal. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E vamos primeiro entender o que são os animais predadores. São aqueles que se alimentam de outros animais, conhecidos como presas, para sobreviverem. Eles possuem características físicas e comportamentais adaptadas para a caça, como garras afiadas, dentes pontiagudos, visão aguçada, velocidade, agilidade e estratégias de emboscada. E vamos começar com um ataque de crocodilo. É possível ver um javali, que provavelmente está ali na beira do lago, para fugir dessa matilha de cães selvagens. Os cães não mostram sinais que vão desistir, e o javali até aproveita para beber uma água. Contudo, ele nem imagina que por baixo dessas águas escuras, existe um predador extremamente eficiente, usando uma combinação de força física, agilidade e astúcia para caçar suas presas. E o bote é rápido e certeiro, não deixando nenhuma chance para a vítima. E os cães selvagens vão ter que procurar outra presa para o almoço. Essa cena é uma das mais comuns da África, quando o assunto é a cadeia alimentar. E provavelmente você já sabe o final dessa história. Não dá para saber o que essa zebra está fazendo parar dali. Mas ao fundo a gente vê um leão, esperando a hora certa para o ataque fatal. E como esperado, o leão se lança sobre a zebra. Com suas unhas e dentes afiados. Derrubando a presa. Uma vez que a zebra está no chão, o leão a sufoca prendendo pela garganta com suas poderosas mandíbulas. Isso é feito para cortar o fluxo de ar para os pulmões da presa, fazendo com que ela fique inconsciente e eventualmente morra. E essa cena que você vai ver agora é no mínimo muito curiosa. Esse animal que você está vendo é uma doninha, um pequeno mamífero carnívoro pertencente à família mustelida, que também inclui outras espécies como furões, martas e lontras. E o curioso nessa história é que as doninhas são muito menores do que os coelhos selvagens, e têm um tamanho e peso muito inferiores. Mas independente do seu tamanho, ela faz uma caçada implacável atrás desse coelho. As doninhas são caçadoras ágeis. E geralmente usam sua velocidade, agilidade e astúcia para emboscar e capturar suas presas. Uma técnica comum de caça usada pelas doninhas é espreitar e perseguir seus alvos em áreas abertas, como campos e pradarias. Uma vez que a doninha está perto o suficiente do coelho, ela ataca com seus dentes afiados e garras para tentar imobilizá-lo e matá-lo. Em alguns casos, a doninha pode morder o pescoço do coelho para quebrar sua coluna vertebral e incapacitá-lo. Como predador de topo, o urso polar ocupa um papel importante no ecossistema do Ártico e é uma espécie fundamental para manter o equilíbrio ecológico na região. Sua dieta consiste principalmente de focas, mas também pode incluir peixes, aves e outros animais. E essa foca distraída. Nem imagina que existe um predador se aproximando furtivamente. O ataque é muito rápido. E por alguns segundos os dois ficam submersos. Mas logo é possível ver que o urso teve êxito na sua caça. A onça pintada é um animal solitário, e geralmente caça sozinha, usando sua camuflagem e habilidade em se mover silenciosamente para se aproximar de suas presas, sem serem vistas ou ouvidas. Essa onça está à procura de um jacaré. E ela está com sorte hoje. Já encontrou um bem grande. A onça pintada geralmente se aproxima do réptil com cautela, tentando surpreendê-lo. A onça pintada pode atacar o jacaré de várias maneiras, dependendo da situação e do tamanho do jacaré. Algumas onças pintadas atacam a cabeça do jacaré, tentando mordê-lo no cérebro para incapacitá-lo. E para finalizar, esse ataque de águia, surpreendente. Algumas espécies de águias são conhecidas por caçar e levantar presas que pesam mais do que seu próprio peso. E é essa cena incrível que você vai ver agora. E essa cabra nem imaginava que iria ser o jantar dessa caçadora de garras poderosas. Se você gosta de curiosidades em vídeos curtos, esse canal é ideal para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo!